E aí galera, beleza? Pra vocês que estão sentindo aí galera, formigamento na mão, dor no pulso, dor no joelho, dor na lombar, dor no ombro, dor no pescoço, seu parceiro, com certeza tem algum ajuste errado aí na sua bike. Essa bike aqui, ela veio pra gente fazer uma revisãozinha muito top nela e antes de tudo aqui, vocês sabem que mesmo eu fazendo a mecânica da bike, eu sempre pesquiso, sempre vejo como que tá a geometria da bike de acordo com a pessoa. E eu achei um ponto aqui galera, que ele sinceramente nem percebeu, nem nada, simplesmente tava andando e eu comentei com ele, eu falei cara, aumentamos muito o rendimento da sua bike aqui, mas tem uma coisa na sua bike que com certeza tá dando bastante problema e tirando o seu rendimento, é dor no seu pulso. Cara, o cara deu risada galera, deu risada por quê? Porque é exatamente isso que tava acontecendo na bike dele. E por que que tá acontecendo dor no pulso da bike dele? Galera, como eu falei, é um pouco complexo isso, tá? Então, eu indico você aí no meu canal e assistir o BikeFit caseiro, que é um dos BikeFit mais completos e o que se aproxima muito de um BikeFit profissional. Se você pedala com a sua bike e não tem ajuste nenhum, mano, assista aquele vídeo lá que com certeza você vai ter rendimento, conforto e prazer na pedalada, velho, sem dúvida. O problema galera, de dor no pulso, pode ser várias coisas, mas as três coisas mais comuns aqui pode ser a frente muito baixa, a frente muito longe ou a terceira que é o que a gente identificou aqui ó, o banco com a ponta muito pra baixo galera. O que que acontece com o banco com a ponta muito pra baixo? Acontece que o banco vai ficar te jogando pra frente e te jogando pra frente você vai tendo que colocar muito mais força, sustentar o corpo. Então, o banco ele sempre tem que ficar quase paralelo com o chão. Na bike das pessoas mais atletas, ele fica um pouquinho pra baixo do nível paralelo do chão, mas é muito pouca coisa. No caso dessa aqui ó, é nítido galera, olha a diferença aqui no topo ó, olha como o banco tá pra baixo. Então, essa dica aqui ó, já vou dar uma ajustada aqui no banco, linear ele aqui, deixar ele paralelo com o chão, com certeza o cara vai tá pedalando em outra bike com muito mais conforto. Demorou? Ó, deixa aquele likezão, fortalece no compartilhamento e tamo junto hein, mais sobre mecânicas de bike, curso mecânicos de bike galera. No meu curso lá, é um ano de contrato, certificado, mais 5 horas de videoaula e também tem ó, bike fit e lavagem da bike hein, tamo junto. Se seu banco galera, for desse tipo aqui ó, de micro ajustes, você vai fazer o seguinte mano, é normalmente você precisa de torquímetro pra fazer esse trampo. Todos os parafusos da maioria das bikes, eles tem limite máximo de aperto. Se você passa um pouco, você compromete a peça de estourar ou quebrar alguma coisa, ou se você aperta muito pouco, com certeza ele pode soltar. Você vai identificar o que você precisa fazer, tá? No caso aqui, o cara tá com dor no pulso, porque a ponta do banco, olha como ela tá baixa em relação a outra aqui. Se a ponta do banco tivesse alta galera, ele estaria com dor na lombar, olha que doideira né, se o banco tivesse em posição ou tanto, muito pra trás ou muito pra frente, ele iria sentir dor no joelho. Olha aí que doideira, o primeiro passo é soltar, se você começar apertando, com certeza você pode estourar o parafusos. Tá duro o negócio aqui hein, nossa senhora, durão rapaz aí ó, ó, aqui ó galera, então daí, no caso desse micro ajuste aqui, você solta aqui. Ajuda o banquinho ali e aperta o outro lado aqui ó, cara isso aqui galera, já vai transformar a pedalada do cara. Vocês viram que eu só mexi no ângulo do banco né, não mexi na distância do banco. Aí ó, vamos ver agora. Cara, é nítido agora galera, vocês vão ver o conforto que o cara vai ter em andar na baiquinha. Olha que da hora, olha a diferença agora. Repare que o banco não tá 100% reto, ele ainda tá um pouquinho a coisa mais pra baixo. Por quê? Esse cara, ele tem um estilo race, é um estilo de atleta mesmo, ele tem uma boa flexibilidade. Então pode deixar pouquinha coisa abaixo, só que esse pequenino, essa pequena movimentação que a gente fez, com certeza a gente melhorou muito a performance. Um detalhe bem interessante galera, que funciona bastante. Normalmente a ponta do banco, ela tem que apontar pro nível da manopla. Tá? Ela tem que ficar apontando ali ó, pro nível da manopla. Isso galera, não é padrão tá? Isso eu tô falando em bike de race, normalmente o banco aponta pra manopla. É mais ou menos um, a distância top aí. Demorou ó, fortalece nós no like hein doidão, tamo junto. Pronto.